Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre, sim, bora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, no vídeo de hoje pessoal, eu preciso mostrar para vocês aqui todas as variações que nós conseguimos aí para a skin do Dark Raiden, que nós conseguimos aí ao vencer o personagem no final do modo invasões e tudo. Temos um total de 8 aqui que eu vou mostrar para vocês e mais duas ainda que nós podemos conseguir através do modo online. Sejam todos muito bem-vindos aí, se você está curtindo a cobertura do Mortal Kombat 1 da temporada 5 aqui no canal, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema e confiram aí o vídeo que publicamos hoje aqui no canal decifrando todas as 18 pistas do modo invasões, tá? Para poder abrir aquelas passagens lá, pegar os baús ali com suas recompensas e tudo mais, está aqui embaixo no comentário fixado para vocês, acessem lá, dê essa forcinha para a gente, se vocês estiverem precisando, tenho certeza que vai ajudar para caramba aí para vocês, beleza? Então vamos lá galera, deixa eu trocar minha tela aqui rapidão para a gente poder começar a conferir essas skins aqui, na verdade essas variações do traje do Dark Raiden. Primeiro de tudo, tá? Nós temos 8 variações desse traje que nós pegamos ali no modo invasões e nós temos mais duas, pelo que eu vi os dataminers comentando lá no Twitter, que nós podemos conseguir aqui através da Combat League. Uma delas a gente já tinha visto já inclusive, né? Que é justamente essa dali, ó, quando a gente chega no nível de guerreiro, a gente ganha mais aquela aparência do Raiden ali para poder complementar as que a gente já tem, né? Que nós já possuímos aqui, que desbloqueamos no invasões e tem mais uma aqui, pelo que eles comentaram, que a gente deve conseguir subir de nível, alguma coisa nesse sentido, para poder completar as 10 no total, né? No entanto, ó, jogando o modo invasões, a gente já é capaz de desbloquear 8 dessas variações com cores diferentes ali e bem legais para o personagem de digas de passagem. Já temos aqui o nosso querido Dark Raiden, que já foi desbloqueado aí ao enfrentar ele no final do modo invasões e tudo. Então, bora dar aquela conferida na skin propriamente dita e nas cores aqui diferentes que nós temos para o personagem. Caras, eu particularmente, não sei vocês, acho essa skin linda demais, cara. Ainda mais assim, você se lembra na temporada passada quando a gente enfrentou o Dark Raiden naquela luta secreta, né? Que a gente descobre na temporada 4? O rosto dele, cara, não estava todo diferentão assim não, com os olhos vermelhos, os raios aqui em volta dos olhos também, a cara dele meio que fodida, né? Meio que ferradona assim e tal. Então, esse foi um acréscimo para essa skin aqui, que eu achei bem legal. A questão do rosto dele estar desse jeito, né? E, lógico, os detalhes dessa skin aqui também, né? Bem características aqui do Dark Raiden, que a gente vê lá, que a gente conhece do Mortal Kombat 11. Vou até dar uma afastadinha aqui da skin, ó. Bem legal, dá uma girada aqui também para a gente poder conferir. Esse daqui é o traje padrão, né? A cor padrão desse traje, na verdade, que a gente pega aí para o personagem. Bem legal. Agora vamos dar uma conferidinha aqui nas outras cores que nós temos disponíveis, ó. Variando aqui um pouco, colocando uns tons de verde e vermelho aqui na roupa dele e tudo mais. As armaduras não modificaram tanto assim, né? Bacana. Temos esse tom aqui de branco e vermelho, né? Em destaque na armadura dele, que eu achei bem legal, diga-se de passagem. É um dos trajes aqui que eu usaria, né? Uma das cores, no caso, que eu usaria para o personagem também, que eu achei bem legal. Assim, combinou. Eu acho com as características dele, ainda mais com os raios vermelhos que ficam saindo da mão. Os raios vermelhos ali que estão nos olhos também, né? A coloração vermelha dos olhos e tal. Ficou bem massa também. Nós temos aqui, ó, esse traje que muda um pouco essas placas de metal que ele tem, tanto no peito quanto nos ombros. Embora alguns fiquem com detalhes de vermelho ali ainda. Mas a coloração das roupas dele ali mistura um pouco de vermelho com tons de preto, né? Tons de cinza e preto. Então ficou bem legal esse traje aqui também. Inclusive, é o que eu estava utilizando aqui agora há pouco. Eu estava até vendo ali nas poses de vitória do Raynaud, como é que ele fica e tal. Daqui a pouco eu mostro para vocês isso também. E aí nós temos aqui mais um, que agora mistura alguns tons mais escuros, mas a gente tem um pouco ali da cor roxa, né? Nessas placas de metal, naquela corda ali que ele tem na cintura aqui também e tal. Então ficou bem legal essa coloração também. Remetendo mais aos tons mais escuros, a gente vê um pouco também dos panos aqui no pescoço, nas pernas ali com tons de branco na cintura também. Bacana. Temos essa daqui também, misturando vermelho, um pouquinho de laranja e tudo. Bem massa o personagem. O chapéu dele que eu não alterei, tá pessoal? O chapéu que eu utilizava na skin anterior aqui dele e tal. Eu realmente não lembro qual que é a gear que a gente desbloqueia para esse traje aqui. Eu já devo ter pegado, mas eu não estou lembrado qual que é. Aí a gente pode alterar a gear aqui e a gosto do freguês mesmo, para poder se encaixar melhor com esse traje, né? Então a gente tem mais essa cor aqui, que nós desbloqueamos para o personagem. E por fim, para poder fechar as oito cores que a gente consegue no modo invasões aí, né? Temos aqui o campeão de ouro, que é aquele traje dourado lá que a gente consegue nos últimos níveis de maestria dos personagens. Ficou bem massa também. Eu curto essas cores douradas e as prateadas que a gente consegue para os trajes dos personagens. E nós temos ele aqui, essas cores, né? Disponíveis para o traje do Dark Raiden também. Essa daqui é a douradona, bonita. E nós temos também a prateada, cara. Olha essa prateada aqui, que coisa foda. Misturou um pouco a parte do prata, né? Ela se destaca mais aqui na armadura, no traje. E a gente tem alguns pontos aqui com os tons de dourado da cor anterior que eu acabei de mostrar para vocês. Então fica da hora demais, cara. Eu acho muito foda esse traje aqui para o personagem. E aí, vocês podem até estar se perguntando, mas beleza, como é que a gente consegue, né? Eu acabei de comentar que é no modo invasões, mas em que pontos ali a gente consegue esses trajes? Então, depois que vocês vencem o Dark Raiden, vocês vão desbloquear esse traje principal aqui, né? O traje do personagem e tudo. E aí, naqueles baús que a gente consegue nas áreas bloqueadas, tem alguns lá sim, né? Quando a gente consegue aquele item com o Dark Raiden poder abrir essas áreas bloqueadas. Nós vamos encontrar baús por lá, onde nós vamos conseguir as outras paletas de cores desse traje aqui específico do personagem, entendeu? Então, depois de vencer o Dark Raiden, acesse aí as áreas de todas as mesas, né? Que a gente tem as áreas bloqueadas no caso. Para vocês pegarem esses baús, usarem as chaves ornamentadas lá do Collector e conseguir esses trajes aqui. Tem algumas pistas lá também, que inclusive eu estou mostrando o nosso vídeo de pistas que publicamos hoje mais cedo aqui no canal. Confiram lá para vocês não perderem também. E é isso, basicamente, meus amigos. Deixa eu só selecionar o traje prateado aqui. Agora a gente vai lá no modo de prática rapidinho, só para a gente poder ver aqui a pose de vitória do personagem. Lembrando que os outros dois últimos trajes aqui, para poder completar os dez que nós temos, né? No caso, não são os trajes, são as cores. A gente consegue lá no modo online, no caso, na KL, como eles divulgaram para a gente aí os dataminers, né? Espera aí que eu entrei no menu errado. Eu queria entrar no menu de Fatalities, porque aí a gente consegue uma pose de vitória ali da hora para o personagem. Vamos lá. Entrando aqui em Fatalities. Cara, esse traje do Raiden está muito bonito, velho. Nossa, desde que eu vi ele a primeira vez, eu falei, cara, eu preciso desse traje. Lembrando que tem vídeo aqui também, eu acabei de selecionar o Reptile, né? Tem vídeo aqui também mostrando como vocês podem desbloquear a luta secreta contra o Reptile Titã, que vai ser o chefe da temporada 6, tá? Tem vídeo aqui no canal já mostrando também como vocês devem fazer. Caras, olha só esse traje em game com essa cor diferenciada, cara. Meu irmão, é muito bonito. Muito bonito mesmo. Vamos ver a pose de vitória do personagem. Raiden vence. Cara, muito foda. Muito foda. A gente sabe que é um traje do Mortal Kombat 11, mas ver aqui no Mortal Kombat 1 com essas variações de cores assim, bem diferentes, eu acho que dá um toque especial para a skin também. Então, basicamente, é isso, meus amigos. Eu só queria trazer para vocês aqui todas as variações que nós conseguimos do traje do Dark Raiden no modo Invasões, explicando ali onde exatamente eu consegui essas variações também, os outros dois ali onde vocês conseguem e tal. Então, é isso. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam aí desse traje do personagem, se vocês já pegaram, já pegaram todas as cores e tudo mais. E não deixem de conferir o vídeo aqui com as pistas, com todas as pistas do modo Invasões de cada uma das mesas lá. Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. E um beijão para todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.